E o Papa Francisco chega hoje à tarde ao Rio de Janeiro, vamos pra lá ao vivo conversar com a repórter Lívia Mendonça. Lívia, um ótimo dia pra você. A que horas o Papa embarcou na Itália? Ótimo dia pra você também, Thalita. Ele embarcou às 5 para as 4 da manhã, horário de Brasília, e deve chegar às 4 horas da tarde aqui no Rio de Janeiro. Agora, de dentro do avião, o Papa já postou na internet uma mensagem. Ele disse o seguinte, dentro de algumas horas chego ao Brasil e já sinto o coração cheio de alegria por em breve estar celebrando com vocês a 28ª Jornada Mundial da Juventude. O Papa vai ser recebido pelo presidente Dilma Rousseff, pelo governador Sérgio Cabral e pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes. Falando no prefeito, ontem ele se envolveu numa polêmica durante uma coletiva sobre a visita do Papa. Perguntado sobre o motivo de ter decretado feriado de dois dias, o que não aconteceu quando a jornada foi na França, o prefeito respondeu com ironia. Diz-se que na França não é exatamente um país de gente trabalhadora e que, como os franceses já têm tantos feriados, que se colocassem mais um, ninguém trabalhava mais. Bom, uma grande preocupação é o esquema de segurança com a visita do Papa. O trânsito foi modificado e já estão previstas possíveis alterações no roteiro do evento. O avião que traz o Papa chega esta tarde no aeroporto internacional do Rio. Francisco será recebido pela presidente Dilma. Logo depois do desembarque, Francisco vai desfilar de Papa Móvel aqui pelas ruas do centro do Rio. Durante toda a semana estão programados encontros e uma série de passeios. Mas a prefeitura disse que está preparada para mudanças de última hora. A chance dele sair por aí, andando de carro aberto, parando pelos lugares, falando com as pessoas, eu acho que é muito grande. E eu confesso que eu não consigo ver isso como um problema. Na noite da chegada, o Papa participa de uma cerimônia de boas-vindas na sede do governo do Estado. A recepção vai custar aos cofres públicos R$ 850 mil. A assessoria de Sérgio Cabral informou que vai oferecer um buffet simples, com água, café e biscoitos. E que serão 600 convidados. O custo da Jornada Mundial da Juventude pode chegar a R$ 350 milhões. De acordo com os organizadores, a maior parte é financiada por patrocinadores. Só que R$ 118 milhões são verbas públicas. Durante os sete dias de evento, Francisco vai à cidade de Aparecida, em São Paulo, e terá encontros com fiéis em Copacabana e em Guaratiba, na Zona Oeste. Essa é a primeira viagem internacional do Papa Francisco, desde que ele foi escolhido líder da Igreja Católica. No domingo, ele volta para Roma. Além da polêmica com os gastos aqui no Brasil, o Papa Francisco chega ao Brasil também em meio a uma polêmica envolvendo um dos seus homens de confiança. Uma revista italiana divulgou que o Vaticano escondeu o passado do indicado pelo Papa como seu representante para o banco da Igreja Católica. O Monsenhor Batista Rica teria mantido relações sexuais com o capitão da guarda suíça, Patrick Harry, no final da década de 90. Apesar de não ter sido confirmada oficialmente, A informação é de que o Monsenhor foi demitido pelo Papa assim que ele soube da denúncia.